Uma maneira de fazer a análise de um composto é através da combustão. Esta análise é feita por uma aparelhagem que queima a nossa amostra e determina qual é a massa de gás carbônico, CO2, e de água liberadas na queima total dessas substâncias, claro que contendo carbono e hidrogênio. Essa análise por combustão pode ser utilizada para determinar a percentagem de cada elemento numa substância analisada. Assim, nós conseguimos determinar qual é a fórmula empírica da substância na qual estamos interessados. Por exemplo, a vitamina C é constituída somente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Se submetermos uma amostra de vitamina C à análise por combustão, obteremos como resultado que essa amostra é constituída de 40,91% de carbono e 4,55% de hidrogênio. Como sabemos que a vitamina C é constituída somente de carbono, hidrogênio e oxigênio, a percentagem de oxigênio na amostra é quanto falta para completarmos 100%. Então, a vitamina C contém 54,54% de oxigênio. Estes dados são utilizados para determinarmos a fórmula empírica, a menor relação entre a composição em átomos desta molécula. Para isso, a melhor maneira que temos de fazer é supormos que temos 100 gramas de amostra, porque sabemos que 100 gramas de amostra contém 40,91 gramas de carbono, 4,55 gramas de hidrogênio e 54,54 gramas de oxigênio. Dividindo estes números pelas respectivas massas molares, 12 para o carbono, 1 para o hidrogênio e 16 para o oxigênio, obtemos que em 100 gramas de amostra nós temos 3,41 mol de carbono, 4,55 mol de hidrogênio e 3,41 mol de oxigênio. Estes números não são inteiros. A melhor maneira de se normalizar estes números é dividir todos eles pelo menor de todos. Fazendo esta operação, nós temos que a relação é 1 átomo de carbono ou 1 mol de átomo de carbono para 1,33 mol de átomos de hidrogênio para 1 mol de átomos de oxigênio. Ainda não temos números inteiros. Então, para obtermos a fórmula empírica, a menor relação entre inteiros, pegamos esta última relação e multiplicamos por 2, por 3, por 4, por quanto for preciso para que todos os números sejam inteiros. No caso, se multiplicarmos por 3, teremos uma relação de 3 carbonos para 4 hidrogênios e 3 oxigênios. Esta é a fórmula empírica ou fórmula mínima da vitamina C. Para sabermos qual é a fórmula molecular, precisamos fazer experimentos complementares que nos permitirão determinar qual número devemos utilizar para multiplicar a fórmula empírica e obtermos a fórmula molecular. Como curiosidade, neste caso é 2 e a fórmula molecular da vitamina C é C6H8O6. Podemos também fazer a operação inversa. Podemos transformar a fórmula molecular em composição centesimal. Voltamos ao nosso exemplo da vitamina C. Já vimos que a sua fórmula molecular é C6H8O6. Isso permite que nós determinamos qual é a massa molecular da vitamina C, que é 176 gramas. Assim, a percentagem de carbono é a massa de carbono, 72 gramas, dividido pela massa molecular, 176, e expresso em percentagem. Isso nos dá 40,91%. Fazendo operações análogas para o hidrogênio e para o oxigênio, nós determinamos que a composição da vitamina C é 40,91% em carbono, 4,55% em hidrogênio e 54,54% em oxigênio. Cuidem que esta mesma operação pode ser feita com a fórmula mínima, uma vez que a relação é a mesma. Agora que sabemos como transformar uma análise por combustão em fórmula mínima e como transformar uma fórmula mínima ou uma fórmula molecular em composição centesimal, podemos estender esse dado. Podemos falar que, sabendo a composição centesimal de qualquer substância, podemos obter a sua fórmula empírica. Sabendo a fórmula empírica ou a fórmula molecular de uma substância, podemos transformar esses dados em composição centesimal, independentemente dos átomos envolvidos. Podemos fazer esta operação para moléculas que contêm outros átomos além de carbono e hidrogênio. Podemos fazer esta operação para moléculas que contêm outros átomos envolvidos.